Pra ver a barca da lua que vem lá fora chegando Pra ver a barca da lua que vem lá fora chegando Até chegar madrugada eu vou passar retumbando A beca que o vento leva espalha no coração A beca que o vento leva espalha no coração Farol amarelo vai, farol que ilumina o mar Girando no céu, girando a barca da lua vai Farol amarelo vai, farol que ilumina o mar Girando no céu, girando a barca da lua vai Orar a barca da lua vai, farol que ilumina o mar Orar a barca da lua vai, farol que ilumina o mar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.